Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Destiny 2 e... Se vocês viram aí no último vídeo, gente, peço desculpas o áudio aí, tava uma porcaria Eu não prestei atenção que eu esqueci que eu tava longe do microfone, mas deu pra ouvir tudo o que aconteceu, certo? É... o que que acontece agora? Vocês viram aí, eu fiz o domínio na Vareza Agradeço aí mais uma vez Né? Os jogadores que entraram pra... Pra gente... Pra auxiliar a gente aí, né? As pessoas, gente boa... É tipo assim, a comunidade em si, eles são excelentes, cara Não tem muito o que falar, não tem o que falar de... De ruim deles Né? Então mais uma vez eu quero... Agradecer ao Superdóis E ao Lago898 Que entraram aí pelo aplicativo da Band Né? Que eu abri... Eu abri um esquadrão ali E os caras prontamente assim... Não deu nem 5 minutos Eu mal abri... Eu ia abrir, abri vídeos... Ficar esperando aqui Os caras já pegaram, já entraram... Já começaram a missão... Já fomos embora, cara Pessoal, gente super... Gente boa... Gente finíssima É... A vantagem do... Do... Do crossplay que é tipo assim... O cara pode sair do PC... Ele pode jogar em qualquer outra... Outra plataforma... Não tem nada a ver... Né? Os caras... Deixa eu até ver aqui... Eu tô abrindo aqui... O... O... Coisa dele... Porque eles entraram pela Band... Certo? Ah, tá... Os caras tem... O... Acredito que todos os dois... Eu tô vendo aqui... O Lago898... Ele realmente tem... Ele tá em PSN... É... Todos os dois foram pela... Pela PSN... Pô, cara... Mas mesmo assim... Muito show, cara... Eu agradeço muito a eles aí... Eles são... Gente finíssima aí... De ter entrado aí... De uma vez aí... De a gente ter... De ter nos ajudado... Então, galera... O negócio é o seguinte... Vamo lá... Vão da Alcateia... A... Vão da segunda etapa... Beleza... Primeira etapa... Vocês viram aí... Fizemos a masmorra... Certo? É... Vou entrar aqui... Detalhes aqui... A única coisa que fala que é... É... Sean... Visitado... Você encontrou uma munição da Alcateia... Nas profundeiras da caverna dos... Es... Pólios... Mostre... O que descobriu para... Sean Hong... Então... Vamo lá... Cosmódromo... Vamo aqui pro... Pra Steppe... Que é onde que o Sean tá, né... Uma coisa... Uma coisa que eu achei interessante com relação... A... O 1... Né... Ele revitalizar... Cosmódromo... Vários locais aqui do... Do... Inclusive as primeiras missões... Né... Quando a gente... Quando renasce o Guardião... Vamo botar assim... Se eu não me engano... Eu mostrei aqui no canal... Como é que é o... 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 Como é que é o inicio... Do... Do... No personagem... Os batedores da Vanguarda relataram que mineradores decaídos estão prestes a chegar na sua posição. Os batedores da Vanguarda relataram que mineradores decaídos estão prestes a chegar na sua posição. Cada geração de Guardiões forjaria seu próprio Galarron, mas aí o Gal destruiu os cofres e com tudo o que anda acontecendo desde então, de Goldring na Treva e agora Sabatun, Shon percebe que está segurando o cartucho com um aperto ferrenho. Ele ainda devolve a munição. Se você encontrou um cartucho significa que o Galarron nunca deixou de existir, talvez esteja na hora de trazê-lo de volta. Veja que você consegue tirar dois oportunistas decaídos daqui. Se conseguir encontrar mais vestígios do Galarron original, você está prestes a mudar as coisas para todo mundo. Nova etapa. Colete munições da Alcatel derrotando decaídos poderosos no Cosmódromo. Tá, eu já tinha derrotado um aqui pelo Cosmódromo. Beleza. É, vamos botar evento público aqui. Afirmativo. Acertos precisos. Arma energética. Cumprir patrulhas. Eu só não vou pegar esse daqui porque esse daqui requer a gente... Tá, só não vou... Vamos botar esse aqui. Derrotar 25 com cada... Cada tipo de poder. Beleza. Vamos lá. O negócio é derrotar inimigos poderosos. Beleza. O guarda de caçadores costumava cuidar do posicionamento dos sinalizadores. Você me lembra ele. Vamos ver se você bate a contagem de baixas dele. Vamos! Ok. A gente não quer transformar o negócio em... Mais uma missão de Akataya, então vamos com mais... Vamos ver para onde que vai Tá lá Tá lá Provavelmente eu não vou ficar por aqui Tá lá Fala aí Ah é o último para virar o evento público Que anóico isso Ah é o último Ah é o último para virar o último para virar o último para virar o objetivo Ah é o último Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem muita. Vamos botar essa aqui, porque essa aqui está no... Depois eu vejo uma de... Nossa, pera, 512. Nossa, cara. Olha, cara, maneiro. Vamos botar essa aqui. Não tem muita diferença não, mas tudo bem. Até que ficou legal, hein? Vamos botar para o chão. Hum, de volta à antiga russa? Vamos lá. Estou aqui para ajudar. O voo da Alcateia. Cara, eu vou... Tá, vou fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, porque a gente vai ter que... Já vi ali mais ou menos rápido, é que a gente vai voltar para a torre. Turma, foi um vídeo rapidinho, mas... É isso aí. Galera, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu. Ótimo. Espero que...